Lembre-se Ei, Rod Óleos são celulares, celulares são óleos Amazônia no fogo, e a praia é cheia de óleo Eu fico cheio de ódio, observo machismo tóxico Na política, na polícia, e na comida só tem agrotóxico Boas é melhor legalizar, do medicinal, THC Senão vou comentar em todas suas fotos, como se eu fosse o FBC Sou underground, mas sou mainstream, eu tô na Globo, no SBT Conscientizando igual a Emicida, fumando gancho igual o Matoê Eu nunca fui de falar gang, 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 mas então pergunta quem, quem, quem Tem mina gostosa igual a Card, e o filho playboy igual o Kart O mundo é nosso, eu tenho a chave, Han Solo, eu tenho a nave 27, num chevette, bebendo brama igual o Black Levantando povo igual o Ivete, neurótico de guerra igual o Hatt Carregando ouro igual o Felp, bandana igual o Peck Sabe como eu vi que era bom meu CEP, soltaram o Lulia e soltaram fogos Sabe como eu sei que é bom Beck, se eu der um dois e querer soltar fogos Fala, mano, rap, aí eu perco os modos, liberdade pro Renan da Penha Fala, mano, funk, aí eu perco os modos, e talvez você perca os olhos Certos MCs fumam finos desses fumos fracos Fazem falsidade pela vama, é fato, perdem pela pose Pode ir pro pistola e poxa, mas não importa, peça só de papapá Pode parar, o povo precisa de paz, primo Rod fazendo mais hino, Highlander, imortal Eu não morro, Madimbur, eu só confio no meu cachorro Profeta de gorro, descendo o morro Rod, poeta no topo Rod Rashid Foco na missão É isso